Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito, peito DJ é o berporra O clima tá bom e né pô O balinho cheio de piranha com o ameço Faturando alto é o lucro do jogo Na vida nova com banco de cor Mas se se enfeita o peixe pôs E o verde sonho de frique Todo dia é igual que vira em grana no cor Trago verde da Califórnia A vinheta pedindo pra você Só com cima eu querendo fumar Mas o ADB jogando pra cima A vida não dá pra quem se arrisar O dia é igual que vira em grana no cor Tem Jesus que se enfeitar Gostosa tu rebolando Faz o bar inteiro olhar Vai que não tá no trajado Vou embragar Gostosa tu rebolando Não tem como não olhar Bota na barriga E o juiz do fogo Hoje vim de ficar no cu Sim, vim de tudo no jogo É gradualizado, não é notar e brum Viu ela na cama, é pó curado o fogo Gostosa vai comer, já cariqueno Faz ela o dinheiro e faz ela não é o nome É bom bater de frente com um bote lá corte Lão corna, já cara de saco O couro brilha igual o chefe das aras Ela joga na cara É noite de ilustração do PC Ela sabe que os que ia botar pra progê Com o cheiro de bomba E o bebê de gelada no fro E do peixado pica o beijo Elas tão querendo atrever com medo Sabe que o poço é juntar sem destino E fé não faz ser Que todo mal contra mim Vai cair por terra Uma guardada da terra Do jogo da terra A dor que saia de verdade É nas crianças da favela Eu vivo a vida e a maioria não me interessa Vem que eu tô na pista e vem que eu tô no morro Já cara é mordendo pano e é nervoso E se peitar ou tem certo, passar sufoco É valor em geral, te é a pose do rodo